Oi! Aí é o Mano e aqui é a Mano, tá? A gente já começou assim, nesse susto e queremos... Já começa com o gol! Não, aquilo não foi foto, já começa o cocopete, vai se perder! É o cocopetinho? Caramba! Não deu um minuto de jogo! Espero que não seja! É o cocopete! Nossa, vai ficar 5 anos fora! Vou colocar o Fábio! Quê? Tá zoando, né? A fonte preta é linda! Não, não é possível que ele colocou o goleiro na linha! O juiz atrapalhou! O juiz tá atrapalhando até no... Olha o Fábio! Que maravilhoso da Cante! Ele é um pouquinho grande! Caramba! Se começa fazendo gol... Cadê o Fábio? Olha o Fábio ali no meio da área! Tá bom, ninguém se interessa com ele! Vai! Cabeceia, querida! Outra chance pro Fábio! E vamos fritar! Frita o quê? Carne! Você não tá ouvindo? Pênalti! Não aconteceu nada! Tiro de meta! Não aconteceu nada! É meu ovo! Não se ajuste! Não se ajuste! Não se ajuste, pessoa! Josimar! Josimar! Morre, diabo! E... Eu tenho um! Gilson? O meu... Gilson! Jilson! Pff! Aosentando! Escreve! Aosentando! Aosentando! Notícia imperdível. Bob Esponja aparece em uma ação de vídeo. Olha, tá querendo fazer graça aí? Vai dar aquilo que você tá achando. Pequeno acesso. Acesso da quê? Acesso da série bem passarial. Pequeno acesso. Giovanni Augusto. Não, eu odeio você. O lixo, Tati. O Tati. O lixo, Tati. Que coisa, caramba. É que coisa, deu. Tá valendo ponto isso aí. Ah, é? Tá. O Marinho mandou avisar. Que vai rolar, Marinho. Ah, não, tira esse Fábio. Por que você fez essa graça? Não era o Fábio que chutou. O Fábio senta de manga comprida. Quando bota a galera na linha, é manga comprida. Ah, é? Aí pensei que ele tava... Olha o Fábio, maravilhoso o Fábio. Ô, louco, olha o domínio do desgraçado. Giovanni Augusto. Não, esse cara continua jogando. Já não tinha combinado na última que ele tinha que sair. O Fábio não foi melhor ainda. Quem? Vem quantos meninos saem na câmera, mano. Onze. Perderam a posse de bola. E perderam sem falta. Vamos ganhar, porco. Agora foi falta. Não foi, não. Ah, que chato essa ponte preta. Não devia ter colocado o Fábio. Que cor é seu? Ótimo, sem falta. Boa, Barreto. Filho da mãe. Filho da mãe. Esse é o filho da mãe. Ô, louco, e o empurrão que esse zerimbal me deu. Berimbal, né? Zerimbal. Ai, calma, calma. Olha o Fábio. Olha que bosta que o Fábio fez. Mas ele evitou uma saída de bolo. Já é uma delícia. Caramba, vamos logo. Tô com duas galera em campo e olha no que deu. Já tô vendo que vai ser um 0x0 magra. É óbvio que é magra um 0x0. Não tem gols? Boa, Fábio. Vamos, Fábio. Felícia, que a vida é boa. Felipe. Marcos Júnior. Fê, 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 Limpé. Se a marcação... Marcos Júnior. Ninguém acredita que esse gol não saiu, nem ele. O que ele não quer? Você assusta o pé só. Se o líder sai que a vida é boa. Parte pra cima deles. Tá cima deles, Neymar. Caramba, é um volante que tá fazendo tudo isso aí. Nossa, cobrou nem tava olhando pra tela. Eu nem tava olhando pra tela. Boa, olha aí, ó. Gol, de primeira. Eu amo esse, de delícia. Grande gol. Pode pular, mano. Grande, gostoso. Um prêmio pro time que tá atacando mais e criando as melhores oportunidades. Grande gol. Marcos Júnior. Marcos Júnior. Ô, Fábio. Sempre ele. Olha o Fábio, olha o Fábio, olha a finta. Vai marcar, ó, golaça. Olha o Fábio. Engraçado. Ele estudou o tiro de meta da... Ele botou o tiro de meta da linha. Eu queria colocar mais goleiro na linha. Se colocar mais um goleiro, eu sei dação. Eu vou botar Marcos Júnior no gol, agora que já saiu o gol mesmo. Certo, ele. Botar o braço lá, tá aqui. Boa, boa. Quem é esse? Olha o gol. Bolaço. O meu Gabriel. Eu achei aquele do Kaleri. O que que é isso? Tá tocando um violino, uma maestra. Boa. Boa. Pediram pra pular logo pro segundo tempo que estão sem vontade. É. Calma, mas antes eu quero fazer uma coisa. Não quer ver nada. Tá. Legal, vai. Vamos logo. Eu queria botar o braço no meio. Não sei a frente, para a sua. Seu lindo, sai a camisa boa. Partiu. Partiu. Vai partir. Partiu. Nossa, faz antes. Pênalti pra caramba. Faz antes que o Kaleri não faz um gol. Porque ele saiu do São Paulo. Porque ele saiu do São Paulo. Um chute do Barreto, maluco. Corre, Barreto. Corre, corre, corre. Ó o Barreto, que domina. Corre. A defesa precisa urgentemente acertar esse posicionamento. Felipe. Biro, Biro, Biro. Biro, Biro, Laro, Laro. O Mano acabou de soltar o infarto. Ó o Marcos Júnior. Grande garoto. Perdeu a bola. Não foi. E aquele pênalti lá? Não foi porque a ponte tentou ter em casa. Diego Ivo saiu. Pensei que era o Diego Hipólito. Não, eu sou o Diego Ivo. Felipe. Não sei, eu sou de pessoa. Sou linda e sai com a vida boa. Biro, Biro. Laro, Laro. Foi bem pra recuperar a bola. Passa pra ele. Pro Fábio. Sabelinha do Fábio. Corre, cara, L. CC. Todos, todos, todos. Corre, cara, L. Ah, perderam a bola. Perderam o quê? É que ele acha que o Fábio vai perder a bola, né? Quantos acham? Nossa, que lento, maldito. Mas ele faz uns derribles da hora. Eu acho que eu vou começar a deixar o Fábio titular no ataque. Quebra a tua cara. Quanto é o potencial do Fábio? 70. Ah. Errou. Ai, levei uma bicicleta na cabeça. Perderam a posse de bola. Roubou a bola sem falta. Ops. Egídio. Marcos Júnior. Eu queria saber como é que o Marcos Júnior não tem nenhuma proposta. Ele também gostaria de saber. Acho que a gente deve ter rejeitado. Perderam a bola. Não, mas eu não recebo uma. Chance maravilhosa. Faz o gol. Caleri. Uh. Ops. 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 Ó, eu vou dar uma de Moisés, hein. Ah, eu gostaria de dar o Moisés. Gostou do Moisés? Melhor volante do Brasil. É o meio campista. Não é volante, é meia. O meio campista maravilhoso. Abrir os mares. Nossa, entrou o Borges. Exatamente. Vai dar naquilo que você pensou, hein. Vamos logo terminar com isso aí. O Borges tá na América Mineira, né? Borja? O Borja tá no Palmeira. No Palmeira. No Palmeiras da Colômbia, né? Mas a opinião que vale é a do assistente. A opinião que vale é a minha, né? Quem vai pendurar? O Borges? Ah, tá. Eu não. Eu também não vejo. Pra mim tá velho e inútil e acabado. E gordo. Também um pouquinho. Parte pra cima, Dudu. Vai, Dudu! Faz o gol! Pra que é isso, Dudu? Pra eu querer. Falta! Teria pênalti, né? Seria pênalti! É pênalti! Caiu a pênalti! Ele tava pressionando. Meu Cristo azedo! Era isso que eu queria dizer. Fazendo que eu tô chegando assim pra acabar esse jogo logo. Tá um puta jogo bosta. Tá pior que pintar com o look escola. briga pela bola. Isso! Briga pela bola! Isso! Isso! Ei! Olha lá! O Keno! Eu vi Keno ali! Não, serviu demais! Eu tive a impressão de ter visto o quê? Mas tem Santa Cruz no FIFA 16. É o que? FIFA 17. No 16? Tem! Santa Cruz tem nada! Santa Cruz tava na Série B! Sabe nem o que tá falando. Eu acho que tem, sim. Eu já joguei. É só o Flamengo e o Corinthians que não tem o FIFA 17, né? Faz logo o gol, Cacilda! Tá perdendo um monte de gol na cara do goleiro. E o Marinho? Ele é vitor. Quero o Marinho no meu time. Ganha daqui com a tua vitória. Graças a Deus acabou. Mais uma vitória. Terceira consecutiva. É pra ser campeão mesmo. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Valeu, falou e tchau!